Quando você me deixou E a separação faz a mulher chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinha, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixa assim Amor, não me deixa assim Equipe JV Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Quando você me deixou A minha vida desabou Quando você me deixou Ah, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz a mulher chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinha, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixa assim Amor, não me deixa assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Tô carente do seu amor